Música Conferindo então a previsão do tempo para as áreas produtoras de soja em todo o país. A chuva que vem no final de semana vem ajudando a manter a boa umidade do solo em áreas, diversas áreas do centro-oeste, porém no Mato-Pibre essa chuva ainda está mal distribuída e áreas do noroeste de Mato Grosso do Sul também. Quando a gente olha para os próximos cinco dias, tem ciclone extratropical se formando na região sul, então alerta para temporais durante a quarta e quinta-feira, vai gerar uma frente fria esse ciclone que leva temporais quinta e sexta para o sudeste e também o centro-oeste. O acumulado de chuva não deve atrapalhar os trabalhos em campo, ajuda principalmente a manter até a boa umidade. No Mato-Pibre a chuva não avança, volumes que mal passam de 10, 15 milímetros em cinco dias. Quando a gente olha para a última semana de outubro, bom volume de chuva em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, na qual até no norte de Minas esse volume de chuva pode passar até de 100 milímetros. E quando a gente olha mais atento, temos aí que Mato Grosso do Sul deve contar com uma semana de tempo mais firme, São Paulo e o norte do Paraná também. Porém, nessas áreas, como o ciclone vai passar uma semana antes, temos aí que vai ter uma boa umidade do solo, ou seja, uma ótima janela para o produtor avançar com os trabalhos em campo. Mato Grosso do Sul